E vai ser lançado hoje às 6 horas da tarde na Livraria Escariz, em Aracaju, o livro Literatura e Ensino, publicado pelo Departamento de Letras da Universidade Federal de Sergipe. O livro coloca o ensino da literatura em uma perspectiva cultural relacionada com outras manifestações artísticas. A organização foi realizada pelo professor da UFS, Luiz Eduardo Oliveira, que está agora com o repórter Cleberton Macedo. Uma das preocupações neste livro é formar os educadores para incentivar a prática da leitura na área literária. Nós vamos conversar agora com o Luiz Eduardo. Professor, a grande preocupação do senhor é que, me parece que nas escolas, a prática da literatura não é corriqueira? Isso. Eu acho que um dos grandes problemas da educação do país, hoje em dia, é a formação de leitores. E isso fica a cargo do professor de língua portuguesa, principalmente, e do profissional da área de letras. Então, é com muito prazer que o Departamento de Letras da Universidade Federal de Sergipe e o Núcleo de Pós-Graduação em Letras divulga aqui para a sociedade sergipana o lançamento desse livro, Literatura e Ensino, que é um livro organizado por mim e pela professora Josalba Fabiana dos Santos. Ambos somos professores do Departamento de Letras, do qual sou chefe atualmente, e do Núcleo de Pós-Graduação em Letras. Na verdade, é uma coletânea de artigos de outros professores do Sudeste, do Nordeste? Isso. É uma coletânea de artigos, todos girando em cima do tema Literatura e Ensino. Tem participação de nomes famosos da área, como Marisa Lajolo, da Unicamp, a professora Regina Zilberman, da UFAO, desculpe, da UFAO Federal do Rio Grande do Sul, professores da Federal de Alagoas e também professores da Universidade Federal de Sergipe. Qual o principal problema hoje para o ensino da literatura? Bom, esse livro, a grande novidade dele é porque ele coloca o ensino como uma instância constituidora do ensino e da própria cultura e, portanto, da literatura. A gente não trata o ensino, nesse livro, como um instrumento didático-pedagógico, meramente didático-pedagógico, que é colocar o ensino como uma instância cultural e constituidora da literatura. Então é preciso que os professores da educação básica e da educação superior tenham consciência disso, desse poder que eles têm, porque a gente vai formar o cidadão, né? A gente forma professores, nós da universidade, e os professores da educação básica vão formar o cidadão. É uma ferramenta para educadores? Também, educadores e amantes da literatura de modo geral, né? Eu acho que hoje todos estão convidados na livraria Escaris, do Shopping Jardins, a partir das 18 horas, vai ter um coquetel de lançamento do livro e o livro está disponível no núcleo de pós-graduação em letras, tá? Na livraria da Universidade Federal de Sergipe, na livraria Escaris e também pode ser adquirido através da livraria Cultura, né? Pedindo através da internet. Ok, muito obrigado ao chefe do Departamento de Letras, o professor Luiz Eduardo. Está aí o convite, hoje, no início da noite, na livraria Escaris. Obrigado.